Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão e o Migi. Estamos falando direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar agora mais um BDA 4x4 o seu canal de caminhonetes do Youtube Preferido Classe A Se inscreve no canal E dá like no vídeo Vamos falar de Ranger hoje, olha a Ranger aqui Ford Ranger Como vocês pediram o apresentador Ford Ranger Lá Ford Ranger O Caminete está com os pneus novos Os pneus novos Acabou de chegar Olha só que interessante Fez a revisão Na Chevrolet da Ford Aí passou na loja de pneus Colocou os pneus E na loja de pneus O pessoal viu que estava com o mostrador estourado Que coisa, não é mesmo? Aí moçada, olha que interessante Essa caminete está com 55 mil quilômetros rodados Portanto Os pneus originais Se eu não me engano Eram Pirelli E estão E rodaram esta quilometragem 55 mil quilômetros Vocês se lembram De um cliente que eu falei Que ele tinha Um Ranger Comprou um Ranger 2.2 Vocês se lembram disso? E eu falei assim Que ele comprou essa Ranger E nós íamos monitorar ela Para ver? Pois então Eila aqui Primeiro serviço Naquela Ranger Que eu prometi Para vocês É essa caminete Olha que beleza E aqui o apresentador Está patrão Esse apresentador Está patrão Muito bem Vamos erguer mais ela um pouco aqui E vamos olhar embaixo O apresentador está mostrando A suspensão da caminete Olha aí Olha esse apresentador aí O que vocês acharam dele? Olha o vazamento lá Olha o que está vazando Ligação recebida Gravação interrompida Vocês até ouviram aí o toque Do Rock Balboa Olha o apresentador Voltou Está vendo? Olha esse vazamento no chão Olha o vazamento Você olhando esse vazamento aí Você pensa que é o que? Água do ar-condicionado Você pensa que Derramaram aí Pensa que a Nilde Jogou alguma coisa aqui O que vocês pensam? Olha só O que vocês pensam? Olhando assim Olha lá Pingando Viu o pingo que deu ali? Sim Fazia tempo Você viu o pingo? Sim Você viu? Viu Viu Até o Miguel viu o pingo Fazia tempo Que eu não vi o amortecedor Tão estourado Dá uma olhada nisso Bom É que vocês já sabiam Que era o amortecedor Que eu tinha falado A princípio Parece que O vazamento Está vindo de cima Da bucha Está vendo? Desse ponto Aqui Desse ponto Olha a mãozinha Do apresentador Deste ponto Olha só Aquilo ali Apenas uma rachadura Bem no pé da solda Vocês estão vendo? Deixa eu pegar uma Uma chave de fenda Aqui Deixa eu pegar Alguma coisa aqui Que possamos Pegar alguma coisa aqui Que possamos Olha o apresentador Vamos pegar alguma coisa Aqui Para que a gente possa Aqui Essa chavinha aqui É uma chave de fenda É uma chave de fenda Olha aqui Bem aqui Está vendo? Parece uma trinca Na ponta da chave Ele olha lá Não é trinca não É um É um arame Até Até o apresentador Enganchou no fio Do microfone Olha o apresentador Fala assim Precisamos comprar Um microfone sem fio Precisamos comprar Um microfone sem fio Fala assim Aquele abraço Aquele abraço Para Cátia Para Cátia A Rádio Patroa A Rádio Patroa Merece um beijo Para Cátia Do Chico Bigode Do Chico Bigode O Chapa Boa O Chapa Boa É isso Aí ó Chico Bigode vai ficar com ciúmes Vai acabar ficando com ciúmes Então moçada Olha aqui ó Eu achei que fosse um trinco Mais não É um tipo de Uma sujeira só Ela tá vendo que se movimenta Mas parece que o A fonte De vazamento É aqui ó Bem aqui Tá vendo ó A fonte de vazamento É bem aqui ó Eu achei que fosse Embaixo da bucha Não Mas parece que é Por cima da bucha Aí a bucha Tá bem desgastada Vocês tão vendo aqui ó Não sei se consegue Ó Há um pedaço da bucha Aqui ó A bucha soltando um pedaço Olha aqui Aí Tá vendo Soltando um pedaço Aí ela estoura No que estoura O parafuso que segura Que é esse aqui Ele vai desgastando Certo Ele vai Rustindo aqui Em cima do mostrador Até que fura Vamos tirar A forma de ver Exatamente Da onde veio Esse vazamento Beleza O apresentador Tá aí ó Quebrou né Quebrou né Não quebrei Não A sinceridade Das crianças Olha aí Olha aí Como eu falei pra vocês Ó Não moçada Né 55 não 52 mil 923 Certo 52 mil 923 Então usa Os pneus originais Então que marca Que é dos pneus Netão Vamos ver o step Pelo step A gente descobre Qual que era a marca Do pneu original Só um momento Deixa eu ver esse amortecedor Desse lado Aqui Ó moçada Esse amortecedor Desse lado A bucha Tá começando A estourar Tá vendo Mas Olha lá Só Olha lá O representador Ali ó Olha ali Olha aí Então o que acontece Esse lado Não tá tão ruim Né Aquele lado De lá Aquele lado De lá O amortecedor Vazou Tá top Tá bonito Tá bonito Tá show de bola Tá bonito Não Sua roupa tá top Essa camisa azul aí Com essas Insignas De chargento Na manga aí Esse short De dinossauro E esse tênis esportivo E esse boné Tá patrão Tá E aí Você guarda O desenho seu aí Mostra pra galera Se você guarda o desenho Aí mostraram Onde ele guarda o desenho Dele aqui ó Cês tão vendo Aí ó É ali que ele guarda o desenho É isso aí Muito bem Eu ia falar que era Pirelli E acertei E ia acertar Pirelli Toma Vem com esses pneus Pirelli aqui Certo Com certeza Se o estepe Pirelli Tá novinho Nunca rodou Tá vendo aqui ó A marca do Originalzinho aqui ó Da borracha Então significa o que? Que o pneu original Pirelli Andou 50 mil quilômetros Se você já se perguntou Quantos KM Roda um Um pneu original Da caminhonete Estamos aqui com essa Ranger 2.2 E ela está Nos dizendo Que roda 52 mil KM Recapitulando Não sei se a gravação Nos interrompeu Essa é a Ranger Que eu disse pra vocês Em algum vídeo de sábado Lembra? Acho que eu até mostrei ela Quando ela era zero Falei ó Tem uma Ranger 2.2 De cliente nosso Comprei ela zero E vamos acompanhar Essa caminhonete aí E vocês vão saber Se ela dá muito problema Se não dá Então moçada Primeiro Primeiro grande problema Dela com 50 mil Estourou o amortecedor E teve troca Dos quatro pneus 50 mil KM Beleza? 50 mil Com pneu de caminhonete Bom Olha o apresentador Bom Qual que é a sua opinião? Está uma boa quilometragem 50 mil Pneu de caminhonete Eu vou dar 50 mil Beleza? Fala aí nos comentários Depois vocês vão tirar O amortecedor fora Que bem a gente vê Onde que estourou ele Fala aí nos comentários Fala aí nos comentários Fala aí pessoal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E ativa o sininho Vai lá Fala aí Se inscreve no canal E ativa o sininho E dá o like E dá o like Aquele abraço Aquele abraço Tão garbosa Tão garbosa Aproveitando aqui O vídeo da range Que nós estamos gravando ali Tocando amortecedores Olha o que nós temos aqui S10 2012 223 mil KM rodados Olha aí 223 mil 759 Se eu entender o ano 12 e 13 Pois é Veio com diagnóstico De motor fundido Para cá Estamos fazendo avaliação ali E agora Mais uma 180 cavalos Só que desse é câmbio Câmbio automático Vou conversar com o cliente ali O que ele quer fazer Com 200 mil Fundir o motor Moçada 223 mil Fundir o motor Tá jogando a vareta Para fora Beleza Vamos lá então Amortecedores removidos Esse aqui É o amortecedor Do lado Esquerdo Lado motorista É do lado Esquerdo Deixa eu ver aqui Peraí amiga Deixa eu ver só uma coisa aqui Calma moçada Tem uma aplicação aqui Olha onde que encaixou o fio No apresentador Na orelha do apresentador O fio garrou Na orelha do apresentador Amortecedor Direito FB Espiral Direito Mola FE Amortecedor Amortecedor Esquerdo FB E espiral Esquerdo FE Certo Então a gente vai procurar Aqui a gente olha Temos que achar um FE E um FD Em algum lugar Aqui desse amortecedor Olha que interessante Moreau Certo Ele é monroe Olha o apresentador Sem o chapéu agora Sem o chapéu agora Pessoal a gente tava filmando aqui O amortecedor Chegou A peça Ficamos até alegres Chegou o caiaba Mas esse caiaba Mas esse caiaba aqui Não é pra esse ano Olha a diferença A bucha é bem menor E tem a haste inferior Tá vendo Então esse caiaba aqui Infelizmente não deu certo Tem que achar um Um certo Desse ano Que é 2020 Beleza Então lá O caiaba não deu Acho que vai ter que ser Vai ter que ser o Monroe mesmo Muito bem moçada Após essa interrupção aí Pra gente conferir O morcedor caiaba Tô olhando aqui Olha o menino chinês Tirando foto Gente Olha aí Cês viram ele Tirando foto A dupla Menino chinês e muso Podimas godói? É mesmo Nunca vai ter um abraço Podimas godói Abração pra você Fala que você quer tomar hortelã Chá de hortelã Chá de hortelã Chá de hortelã aí Faleu Diva Então moçada Como eu estava falando aqui Vamos olhar aqui Ele originalmente é Monroe Certo Indústria brasileira Oi Oi Ah não Eu achei que estava escrito Toyota aqui Mas então está U Um T Quase que eu achei que era Toyota Não está foda em cima ali Foi mal Cadê o tal do FE e FB Que está aqui Escrito ali Que eu não estou achando aqui Eles colocaram Um Bom Vou ter que dar uma Vou dar uma vasculhada Aqui Aqui achei F F B B FBB Certo Aí você vem aqui FBB Não sei porque tem 2B É o amortecedor derecho FB Beleza Então pronto Já fixa a dica aí Tá Ó a mãozinha do apresentador Já fixa a dica aí Do manualzinho Beleza Basta aqui Ó a pressão moçada Esse aqui não está estourado Mas pelo visto Estava também A ação estava bem pouca Ó lá Bem pouca não Estava zero Aí ó 50 mil Amortecedores Dessa Ranger Incrivelmente Nevascadamente Branca Estão Eu estou tentando Focalizar o amortecedor E ele não quer focalizar Ele focalizou agora Pronto Olha aí o apresentador Ô Buzo Coloca pra nós aí O estourado agora Por favor Ó moçada Esse aqui Que tu estourou Estourando Ele tem uma senhora bucha Vocês viram a bucha do caiaba Ali que é padrão original A diferença Veio com a senhora bucha Mas pra essa senhora bucha Aí não adiantou muita coisa não Que estourou o amortecedor Com 50 mil Vamos ver se vai minar Em algum lugar aqui Vamos fazer o seguinte moçada Vamos desmontar esse amortecedor Vamos procurar aqui O FE dele Tem que estar escrito Tem que estar escrito FE aqui Tem que estar escrito FE aqui Ué FBB 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 também Eu não estou entendendo Essa indicação da Está vazando aí Para ficar mais visível Vamos desmontar ele depois Vamos desmontar E a gente vai E pressiona ele Para sair o óleo Beleza Moçada Moçada Vamos lá desmontar o amortecedor Aqui A gente já volta Para mostrar para vocês O vazamento Então é isso moçada O amortecedor estourado Está aqui desmontado E o apresentador Já chegou Agarrado na orelha E a nossa pedra Como é que você pintou ela de preto? A Nilde Me ajudou A Nilde? Sim A Nilde A Nilde A Nilde A Nilde Então moçada Olha aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui Onde eu diria que é Pega uma estopa ali Aperta essa mostrida para baixo A Nilde Vamos ver aqui moçada A Nilde vai ajudar Vai apertar a mostrida A Nilde A Nilde A Nilde Vai Pera aí Aí vai Aperta Deixa eu ver do outro lado aqui Moçada Onde está o vazamento de olhos Vai aqui Achei Vai Aperta Nilde Tá vazando Moçada Tá vazando Pera aí Deixa eu limpar Joga aqui de novo Uhum Vamos limpar aqui moçada Deixa eu limpar aqui Olha lá Olha lá Pera aí Tira o mundo um pouquinho aí Vamos ver aqui moçada Você está aqui o vazamento Tá aqui Ele aqui ó Começou Tá vendo Vem aqui ó Olha ele aí Quebrou a solta do morcedor Tá vendo Aperta aí A Nilde Vem aqui ó Bem nessa solda aqui ó Beleza Já achei Beleza Nilde Aí o Migue A Nilde Aqui ó E a bucha estourou também Tá vendo Como eu mostrei ó Bem que assim estourou Bem reforçada essa bucha Tá vendo que ela está bem reforçada Ó Fizeram reforço Mas Quebrou na solda Olha aí Quebra na solda E ele não vazou aqui ó Obviamente Se tem vazamento Não tem pressão né Então tem pressão alguma Você abaixa Olha lá Pressão zero Olha o escorrimento aí Então moçada É isso aí Só não entendi Eles falaram que o FB É do lado direito E está aqui ó Ou melhor Vamos recapitular aqui Esse não tem Olha que coisa Esse não tem o manualzinho Que veio Beleza moçada Então é isso aí Monroe Esse UiQT aqui Achei que era Toyota Mas não Olha o Ford Escrevendo aí E detalhe moçada Detalhe Vocês viram que chegou Um almocedor caiaba aí Que não deu certo Certo? Muito bem Chegou um outro almocedor Também não deu certo Chegou um Monroe Não deu certo Corfap Não deu certo Realmente agora complicou Esse almocedor 2020 aí ó Não está tendo disposição Pelo que nós estamos procurando Estamos na captura Mas não está aparecendo Beleza? Vamos procurar mais ali Eu informo vocês daqui a pouco Se a gente achou a peça Dois mil anos depois Bom dia Amortecedores da Ford Ranger 2020 Olha que interessante Chegou moçada Chegou os amortecedores aqui Só tem original Certo? Aqui ó Só tem original A gente já conseguiu O original Ford Parts Made in Thailand Fabricado na Thalândia Fabriquei em Thailandê Certo? 22 de fevereiro de 2021 Peça nova Feita esse ano Muito bem Ele vem com um Ele vem com um Manualzinho de instrução aqui Tá vendo? Aí é um manual global né Inglês, português, espanhol Se bem que eu acho que isso aqui é Isso é espanhol mesmo E aí nós estamos folheando aqui o manual né A gente vê certinho Se tinha alguma Alguma Novidade na montagem do amortecedor Olha o que descobrimos Peça de reposição Caiaba O original é Monroe E o de reposição Original Caiaba Que coisa né Tá aqui moçada Esse aqui é o coxim Já foi lavado pra montar Esse aqui já tá sujo Vai ser montado Certo? Olha a diferença aí Protocolo águia E olha que interessante moçada Desses coxins Ele não tem uma bucha separada Tá vendo? Olha só A bucha já tá nele ó É uma bucha daqui Vou botar meu dedo aqui Até aqui embaixo Ó Esse tanto aqui de bucha É uma bucha aqui dentro Aqui dentro é uma bucha Se der problema no coxim Tem que trocar tudo Se der problema nessa bucha Tem que trocar tudo Olha aqui o amortecedor E detalhe Mas o que a gente não entendeu A porca Essa porca aqui superior Não vem nova Temos que reaproveitar A que estava no outro Certo? Aí aqui ó Esse co aqui A gente já sabe que é de Fomoco né A gente sabe que a Ford escreve Fomoco assim né Fomoco Ford Motor Corporation Caution Certo Tem aqui um QR Code Muito bem moçada Como vocês viram Chegou o amortecedor Tá aqui os usados O que estourou Certo? Manual E a caminete aí ó Ranger 2020 Como vocês viram Veio o Kayaba Kayaba Peça de reposição No mercado Não tem Vem aquele Kayaba Que é do modelo anterior Vem o Monro Também que é do modelo anterior E aí conseguimos o original O original é Kayaba Então Teoricamente Daqui a pouco A Kayaba deve estar liberada Para fabricar Para peça de reposição Para o mercado O aftermarket né Então daqui a pouco Deve estar liberado Aí esses Kayaba Para montar Mas da Ranger 2020 Só o original Beleza E aqui ó Ele é bem reforçado Como eu mostrei Tá bem reforçado Aqui E aqui ó Essa estrutura aqui Bem reforçada É muito mesmo O amortecedor O O parafuso inferior Dá uma olhada Ô Jênice O que é do amortecedor né Esse bitelo aqui Aham Esse é o parafuso Olha o tamanho Olha o tamanho da criança Olha o tamanho Da criança Desse amortecedor Inferior Desse aranje Veio reforçado Só que Como que uma peça Tão reforçada assim Me estoura A gente não consegue Explicar Entendeu Não consigo Veio reforçado Mas estourou Combinado Moçada Então é isso Vamos montar agora Esses amortecedores Novos Na Ranger 2020 Com 50 mil quilômetros Amortecedor Instalado Aí Certinho Chic show E aquele detalhe De um milhão De dólares Olha aqui Tá vendo O parafuso Tá frouxo Tá vendo Olha lá A porca se mexendo ali Então não vai apertar Não Agora não Não vamos apertar Quando esse pneu Estiver no chão E a bandeja Estiver na posição De trabalho Aí a gente aperta Aquele Aquele Esse Esse parafuso aqui Por que? Aquela bucha Tá presa ali Certo? Tá presa ali A bandeja Tá assim pra baixo A bandeja Tá assim pra baixo Você aprende aqui Quando levantar Você torce a bucha Você já torce a bucha Na instalação Não vai estourar Hoje Daqui um pouco Mas você vai acabar Com a vida útil Da peça Então Bucha de bandeja Bucha de amorteador Tem que apertar Na posição de trabalho Certo? Na posição de trabalho Se possível For Tira carro do elevador Dá uma rezinha E aperta Mas você colocou O pneu No traseiro do chão Colocou o macaco Deixou na posição Já fica chique Show também Beleza? O pessoal da caiaaba Tava aqui Como tem com vocês Na live E nós trocando ideias Sobre isso Ele falou Isso aí é o procedimento Correto Aperta Com o amortecedor Na posição de trabalho Show Então é isso aí moçada Tá o menino chinês De um lado E tá o mister 4x4 do outro Ele mesmo Milionário Aqui Milionário Aqui Apareceu o menino chinês Quando você tava Você não tava aqui Agora Você apareceu Daqui a pouco A gente continua Amortecedores Instalados Amortecedores Originais Instalados Desse lado também Olha que beleza Aí Amortecedor instalado Pneus novos Como eu falei pra vocês Recapitulando Né Essa caminete Está com 52 mil 923 Quase 53 mil E foi preciso trocar Pneus dela Pneus Pirena Vendela Andaram 50 mil quilômetros É mais ou menos Essa faixa Que vocês fazem aí Bom Vamos escutar A melodia dela Por mais que seja De amortecedor Vocês gostam de escutar Melodia Né Vai lá Milionário Interessante que novamente Essa mangueira do Do admissão aqui Como é que ela Incha quando acelera Quer ver Vai acelera milionário É muita pressão Né Esse urro De motor a diesel É top Né moçada É aquele urro Animalesco De animal selvagem Muito bem Então é isso aí Range 2020 Como eu falei Para vocês Nós teríamos Uma câmera de 2.2 Comprado zero Para a gente monitorar Ela está na garantia ainda Só que De amortecedores Freio Partilha Isso não tem garantia Então vem trocar aqui Vocês acompanharam Toda a jornada Trocar esse amortecedor Portanto Primeiro serviço dela Então vamos acompanhar Vamos ver essa parte Se melhorou Se não melhorou Beleza moçada Quem gostaria de Informações de range 2.2 Olha aí Que prato cheio Nós temos aí Show Quer ficar por dentro Do mundo 4x4 Então não perca mais tempo Se inscreve Nesse canal Sim se inscreve Você precisa se inscrever Se você gosta De manutenção De caminhonetes Você tem que se inscrever Nesse canal Como eu disse Em outro canal Quem não é inscrito No BDA Não gosta de caminhonete Não gosta Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Lhe abraço Tchau